Senhor, Tu és a minha esperança Seguir-te, ei, de todo o meu coração Em Ti está a minha confiança De receber no céu o galardão Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir os bens eternos, ó bom Salvador Senhor, Tu és a minha fortaleza E és também o meu potente Salvador Tu removeste a minha incerteza A vida e a fé me deste, ó Redentor Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir os bens eternos, ó bom Salvador Agora tenho Tua alegria Viva a esperança, paz, vigor, amor e luz Tu és meu guarda e também meu guia És tudo para mim, ó bom Jesus Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir os bens eternos, ó bom Salvador Amém 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 Obrigado.